Apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas, é mais amor e menos roupa Um abração galera do Goi Paba Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, e a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e volta pro mesmo lugar Limpa esse rosto, engola o choro, apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca, e você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa, apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda, e para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Um abração, é alto do paredão Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, e a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e volta pro mesmo lugar Limpa esse rosto, engola o choro, apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca, e você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa, apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda, e para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Com mais amor e menos roupa, e você sabe que no fim das contas O abração é o visto do paredão E essa aqui, pra galera do feijão Alô pinica, alô boduga Já lança lá laranjinha, meladinho o caju A moda agora é a musga do peru Já lança lá laranjinha, meladinho o caju A moda agora é a musga do peru Olha a dança do peru Essa musga é muito boa, nós fizemos foi pra tu O estouro agora é a musga do peru Essa musga é muito boa, nós fizemos foi pra tu O estouro agora é a musga do peru Olha a dança do peru Olha a dança do peru Já lança a laranjinha meladinho caio O estouro agora é a musga do peru O abração meu amigo todo do acordeão lá em pilão arcado Bora meu amigo Nino Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhar e alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? O meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda Loucura Não ficha que eu tô falando com você Não ficha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E se você que eu tô falando com você E se você é a vida não continua Não ficha que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô falando com você E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhar e alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim? O meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda Loucura Pernura O que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por se apaixonar por ele Só isso Não ficha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não ficha que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Nem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Ei, 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 ei Me apaixonei pelo que eu inventei de você Cadê me gravando tudo ao vivo? Bota na pegada do vaqueiro Alô galera do Angélica Fabinho do Secrado Alvi Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e raparigueirinho Da minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e raparigueirinho Da minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede No noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Toda arrumada, cerca stop do meu lado Sou feibózinha famada Aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutor, sim 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 Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutor, sim Falou pra mim, chegou o doutor, sim Falou pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho de papaizinho Bota na pegada do vaqueiro Falou pra mim, chegou o doutor Foi o meu pai que me quis assim Fiz uma tela ave raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Fiz uma tela ave raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só às sete noites e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Vou dar um ar, só com as top do meu lado Eu sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Música Música Bota a bebida pro vaqueiro Com o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Com o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Falconeiro puxa o pole Com o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota, bota, bota na pegada do vaqueiro Bora galera do desejado O litro de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmonteiro Meu paredão na pista, hoje é a parra do vaqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmonteiro Meu paredão na pista, hoje é a parra Bota a bebida pro vaqueiro Com o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Com o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Falconeiro puxa o pole Com o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O litro de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmonteiro Meu paredão na pista, hoje é a parra do vaqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmonteiro Meu paredão na pista, hoje é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Com o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Com o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Falconeiro puxa o pole Com o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear A Demi gravando tudo ao vivo E essa daqui é só pra relembrar Fabinho do Acordeon, meu amigo Rogerinho do Estefá Puxa o pole, Fabinho Ah, tô feliz que estou aqui Sem pressa, arranjei uma semana de festa Arranjei uma capoca aqui Tá gostoso, essa turma me deixa vinhoso Capaz de me lascar todo Sou caído, sou doido, sou louco, forra Mãe, avisa o pai pra falar pro patrão Que manda dinheiro pra mim Tá gostoso, essa turma me deixa vinhoso O dinheiro da férias acabou por aqui Bota na roça é tão bom Remexe, mexe gostoso E o caboclo aqui tá de ouro Todinha o caboclo cá no chão Sem pão de queijo e biscoito Muita gente no santo suave E o fole bem apertado E o safonê é tão bom Bota na roça é tão bom Remexe, mexe gostoso E o caboclo aqui tá de ouro Juntando e o caboclo cá no chão Tem pão de queijo e biscoito Muita gente no santo suave E o fole bem apertado E o safonê é tão bom Puxa, seu menino Bora, seu Gregório Ah, tô feliz Estou aqui, sem pressa Arranjei uma semana de festa Arranjei uma caboclo cá aqui Tá gostoso, essa turma me deixa vinhoso Tô capaz de me nascer a todo Tô caído, tô doido, tô louco forra Mãe, avisa o pai pra falar pro patrão Santana roça é tão bom Remexe, mexe gostoso E o caboclo aqui tá de ouro Tô de um caboclo no chão Tem pão de queijo e biscoito Muita gente no santo suave E o fole bem apertado E o safonê é tão bom Abração a galera do Tapevi Galera de Barueri Galera do Ipiranga, meu irmão Abraço Galera de Santana, de Parnaíba Ô, musica Amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto de até Um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia Outra metade, saudade Sutar contra o meu coração Me troca tudo por essa paixão Eu só não teria Agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar E noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse O dia seu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Oh, menino Manda aluzão Meu amigo Rick Lá em boca Desce no pé Eu só não teria Agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia seu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Isso aqui Homenagem a nosso amigo Rano Fim do acordeão Rano Fim do acordeão Meu amigo Rogerinho dos teclados Bora Valdenor Acorda, menino Bora a mochinha Segura o véio 80 anos de forró Tá aí, do mesmo jeito Eu agora só tô bebendo 51 Tá vendo Fabinho da bebinha Vixe, pai Rogerinho só bebe água É que nem eu sempre falo Só foderam que não tolta na baixaria Não é só foderam Vai caprichando, pai Um abração Meu amigo Zequinha da acordeão Empilhão Arcado Isso aqui É uma homenagem Meu tio É uma homenagem É uma homenagem É uma homenagem Bora Carlinho Galera também de Jaguaré Carlinho Carlinho Obrigado, hein Um abração a galera Que lá Marcado Bora Ferrujo Galera de Nova Holanda Um abração Um abração a galera de Caraíba Santa Tereza Bora, Maurício Abração a galera de Jurema Tereza Galera de Lagoa d'Água Galera do Arroz Alô, toca do Tatu Essa é pra você Meu amigo de ônibus Renato Ai, meu arcado Esse é pra você Liberção Atração Sérgio Santa Tereza Para o Baxi A rocha A família do Acordeon Um abração Meu amigo Zé Lá da Caraíba Bora Samuel Na Lagoa Grande Meu amigo Valdeio O mais namorador Da Lagoa Grande Um abração Para o nosso amigo Nildo Lá na Lagoa Grande Bora Eliseu Bora Zé do Morro Bora Romildo D Tá Imprudo O mais namorador Lá na Lagoa Grande O mais namorador E a sua grande E a sua grande E a sua grande E a sua grande É coméril Tatei A sua grande E a sua grande E a sua grande E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu BGPP combina com a taça de vinho E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu BGPP combina com a taça de vinho Além do seu corpo, a sua boca, o seu rei Doite de amor, amor de rei Tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca, o seu rei Doite de amor, amor de rei Tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse mudeira, era a mais linda do mundo Não precisa de roia nem os aperfum Você me conquistou, seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Quem você fosse mudeira, era a mais linda do mundo Não precisa de roia nem os aperfum Você me conquistou, seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha vaqueira linda, eu quero te amar E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é pepê, combina com a taça de vinho De boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é pepê, combina com a taça de vinho Além do seu corpo, a sua boca, o seu rei Doite de amor, amor de rei Tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca, o seu rei Doite de amor, amor de rei Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse mudeira, era a mais linda do mundo Não precisa de roia nem os aperfum Você me conquistou, seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse mudeira, era a mais linda do mundo Não precisa de roia nem os aperfum Você me conquistou, seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Vinha vaqueira linda, eu quero te amar Vinha vaqueira linda, eu quero te amar